Toda vez que eu faço uma abordagem muscular no masseter, uma massagem, essa pergunta veio ontem para mim. Toda vez que eu faço uma massagem no masseter, eu fico com medo dele piorar. É muito sensível e parece que eu tenho uma resistência. Sobre você massagear, relaxar a musculatura como masseter, isso é algo que colocam na nossa cabeça como se o músculo fosse literalmente uma causa de algo onde ele é consequência. O músculo que tem endomísio, perimísio, epimísio, que tem revestimento, que tem contextualizações, que tem uma demanda enorme de estímulos através desse músculo que fazem com que ele fique ou contraído ou relaxado. E a gente tem esse medo justamente porque no fundo você já sabe que aquele músculo está sendo vítima. Talvez você não saiba como entrar na percepção, entrar no raciocínio, descobrir o que está acontecendo. E é esse descobrir sobre o que está acontecendo que vai fazer com que você perca esse medo de piorar o paciente. Porque o piorar o paciente, quando você faz essa abordagem, está associado com o efeito rebote disso. Quando você faz, relaxa a musculatura por ela própria, você está dando a informação para o corpo de que pode relaxar que está tudo ok, está tudo controlado aqui. Mas na verdade não está. Aí o corpo quando percebe dentro da função que existe de fato um problema, aí a casa cai. Por quê? A referência vinculada lá do sistema nervoso central, lá do trigêmeo, manda contrair mais forte. Contrair. Vai com tudo que a gente desbloqueou, relaxou, o que não poderia. E por ter relaxado, o que não poderia, começou-se a sofrer. Começou-se a mandar informações de restauração. E aí é que entra a dor rebote. Aí é que entra a dor logo depois. Entende? Então como você está relaxando? Você está relaxando do ponto de vista estrutural ou vai estar relaxando do ponto de vista neurofisiológico? A perspectiva neurofisiológica é que faz com que isso acelere cada vez mais. A perspectiva neurofisiológica é que você faz com que isso cresça. Tá? E é a partir desse ponto onde você começa a ter consciência que não deve tratar a causa, mas sim melhorar seu processo de avaliação e de diagnóstico para o paciente de ATM. Aí sim, você começa a trazer uma perspectiva de raciocínio de elite. Um raciocínio que lhe coloca em um patamar acima da média. Acima da perspectiva. Que lhe gera oportunidade de agregar conhecimento, de agregar valor a partir dos seus resultados. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.